Congressista exige retirada da estátua de Albert Pike A congressista Eleanor Holmes Norton apresentou um projeto de lei para remover uma estátua do general confederado Albert Pike de terras federais perto da Judiciaria Square, no distrito de Colômbia. A estátua foi autorizada pelo Congresso em 1898, tendo sido doada ao governo federal pela maçonaria e instalada em 1901. Na sua declaração introdutória, Norton disse, esta estátua foi autorizada não pelo distrito, mas pelo Congresso em 1898, quando o distrito não tinha ainda regras próprias. A estátua foi construída usando fundos federais e privados. Os maçons, dos quais Pike era membro, doaram a maior parte do dinheiro necessário para construir e instalar a estátua em 1901. Eu oponho-me a derrubar estátuas confederadas, porque acredito que elas devem ser movidas para locais mais apropriados, como museus, para evitar apagar uma parte importante da história da qual os americanos devem continuar a aprender. A estátua chamou a atenção de manifestantes locais após a violência em Charlottesville, Virgínia, em 2017, quando os supremacistas brancos invadiram a cidade, protestando contra a remoção de uma estátua do general confederado Robert Lee. Pike foi um general confederado que serviu desonrosamente e foi forçado a renunciar em desgraça, disse Norton em comunicado. Verificou-se que soldados sob o seu comando mutilaram os corpos de soldados da União e Pike acabou preso depois de seus colegas relatarem que ele se apropriara de fundos. Ao que acresce a desonra de pegarem armas contra os Estados Unidos, Pike desonrou até o seu serviço militar confederado. Ele certamente não tem o direito a ser recordado na capital da nação. Mesmo aqueles que não querem que as estátuas confederadas sejam removidas, terão que justificar a concessão a Pike de qualquer honra, considerando a sua história. O projeto de lei não permite que fundos federais sejam usados para remover a estátua. Pike morreu cerca de 10 anos antes da estátua ser erguida. Ele foi um oficial sênior do exército dos Estados Confederados que comandou o distrito de território indiano na região Trans-Mississippi durante a Guerra Civil. Pike foi eleito soberano grão-mestre dos maçons em 1859, um título que manteve até a sua morte. Na sua declaração, a congressista Eleanor Holmes Norton escreve Depois de me reunir com os maçons, acredito que o melhor curso de ação é remover a estátua e encontrar um lugar mais apropriado para ela. Os próprios maçons apoiam a remoção da estátua, dada a sua natureza divisiva. O maior de Washington DC e o Conselho também apoiam a remoção da estátua. Albert Pike Pike começou por aderir à Ordem Independente Fraternal de Odifelovs em 1840. Seguidamente, entrou para uma loja maçônica, onde se terá tornado extremamente ativo nos assuntos da Ordem. Em 1859, foi eleito soberano grão-mestre da jurisdição sul do rito escocês. Permaneceu soberano grão-mestre para o resto da sua vida, um total de 32 anos, dedicando grande parte da seu tempo ao desenvolvimento dos rituais da Ordem. Notavelmente, publicou um livro chamado Moral e Dogma do Rito Escocês Antigo e Aceito da Maçonaria em 1871, do qual foram feitas várias edições subsequentes. Isto ajudou a Ordem a crescer durante o século XIX. Nos Estados Unidos, Pike ainda é considerado um maçã eminente e influente, principalmente na jurisdição do sul do rito escocês. Morte e legado Pike morreu em Washington, DC, aos 81 anos, e foi sepultado no cemitério de Oak Hill. O enterro foi contra os seus desejos, já que ele tinha deixado instruções para que o seu corpo fosse cremado. Em 1944, os seus restos foram transferidos para a Casa do Templo, sede da jurisdição do sul do rito escocês. Um memorial Albert Pike está localizado no bairro da Judiciaria Square, em Washington, DC. Ele é o único oficial militar confederado com uma estátua ao ar livre em Washington, DC. É esta a estátua que a congressista Eleanor Holmes Norton pretende que seja removida. Albert Pike permanece como um personagem controverso, do qual existem as melhores e as piores opiniões e cuja vida parece ter tido dois componentes distintos. A sua atividade enquanto homem e cidadão, na qual residem a maioria das críticas que lhe são feitas, e a sua vida e contributo maçônico, que são de realçar. Quem olha para o homem, custa-lhe imaginar o maçom e quem olha para o maçom, não o consegue associar ao homem.